Olá gente, mais uma vez, bom dia, tudo bem? Maravilha estarmos aqui, não é mesmo? O dom da vida é uma coisa preciosa. Hoje a gente tem uma história que foi escrita por uma brasileira, a Débora de Souza, viu? A Débora aí que está nos ouvindo possivelmente, que Deus abençoe você, viu Débora? E ela conta pra gente que no ano de 1999, ela teve a alegria de concluir a sua faculdade em pedagogia, numa universidade cristã ali em Engenheiro Coelho, São Paulo, e foi uma alegria dupla, por quê? Porque o noivo dela também estava se formando no mesmo dia. E eu diria que foi uma alegria tripla, porque ela se formou, o noivo se formou e eles casaram nesse dia também. Depois do casamento, o marido dela, que se chama Josiel Souza, decidiu fazer faculdade de teologia. E assim, ficaram ali na universidade por mais quatro anos. E ela foi convidada a se tornar uma preceptora assistente das moças, porque nessa instituição existe um local onde as meninas e os estudantes, etc., podem estar estabelecidos, podem morar ali. Então, o dormitório dos rapazes, o dormitório das moças, e tem alguém cuidando desse dormitório, né? E no caso, ela foi escolhida pra ajudar a cuidar desse dormitório das moças. Aquela missão, esse trabalho exigia muita responsabilidade, mas Deus sempre a capacitou. Ela sempre tentou fazer o seu melhor, tentava tratar as meninas de modo justo. Lógico que não era muito fácil equilibrar a amizade que ela já tinha com elas com firmeza, né? Em função do cargo que ela havia recebido. Mas ela gostava muito de visitar as moças nos quartos, orar com elas. Tinha, por exemplo, uma garota que cursava ali o ensino médio, que era uma filha adotiva de um secretário do governo federal. E ela disse que jamais vai esquecer aquela menina. Aquela menina era muito carente. O problema dela não era dinheiro, porque tudo que ela precisava financeiramente, o pai dava pra ela. Mas aquela garota tinha dificuldades em seguir regras no dormitório feminino e lá no colégio também. Ela não fazia parte da denominação religiosa que administrava aquela universidade. Então, pra ela, tudo aquilo era muito novo. Aí um dia, ela apareceu com o cabelo pintado de vermelho brilhante. Aquela foi, digamos assim, alguma coisa que deixou a nossa amiga aqui muito angustiada, né? Porque ela estava mais uma vez ali descumprindo algumas regras. E ela ficou muito triste, porque sabia que o caso dessa menina, somando tudo, era muito complicado. Aí ela chamou o marido dela e eles a levaram até um salão de cabeleireiro pra tentar mudar a cor do cabelo dela pro original. Ela tentou fazer tudo o que podia por aquela menina pra que ela permanecesse na escola. Orou com ela, deu conselhos, mas infelizmente o pai dela ia ter que vir buscá-la. A Débora ainda tentou manter um contato com ela por um tempo, mas depois não conseguiu mais falar com ela, não. No entanto, a Débora agradece a Deus por ter tido essa experiência, apesar de ainda ser muito jovem. Ela não tenha dúvidas de que quando Deus chama, Deus chama a gente já nos capacitando pro chamado que Ele coloca na vida. É muita alegria a gente encontrar, ela diz assim, pessoas que naquele período eram alunas e que se desenvolveram. Enfim, ela costuma dizer o seguinte, uma vez preceptora, você sempre vai ser preceptora. Então, meu amigo, minha amiga, se Deus faz um chamado pra você, aceite esse chamado pra sua vida e faça o melhor que você puder, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Tenha absoluta certeza que Deus não erra. E se Ele chamou, é porque Ele sabe que você pode cumprir essa missão e Ele vai lhe capacitar. Embora você não tenha todos, de repente, os requisitos, confie, você vai desenvolvê-los pela graça de Deus. Apenas confie e aceite. Um ótimo dia, até amanhã.